Fala aí, jovens gafanhotos, tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva. Oi, gente, Maila Souza. E seja bem-vindo pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve no canal. Porque é totalmente gratuito. E se você já tá inscrito, mete o dedo bem no meio do meu like. Porque é de graça, não custa nada dar o like. E família, acabou, acabou, acabou. Não tem mais segredo, não tem mais choro nem dela. Vamos revelar quem é a nossa dentista. Vamos se trocar agora e vamos correr pra dentista arrumar nosso dentinho, Maila? Sim, porque essa feia coisa aqui. A dentista é topzera, a menina é boa no que faz. Mas, então, se você precisa de dentista na região, tá aqui na descrição. Isso mesmo, tá aqui na descrição. A clínica dela atende em São Paulo, atende em São Bernardo do Campo, São José dos Campos e região. No Instagram dela, lá tá todos os trabalhos dela, a doutora Luciana. E se falar que foi pelo casal canalha, vai ter descontasso nas lentes, entendeu? Tem gente que não faz achando que é caro. Não é caro. Não é caro, mano. É barato demais. Vai lá, corre, segue ela. Manda print pra nós que seguiu ela, que aí a gente segue de volta, Maila. É isso aí. Então, vamos pro vídeo, vamos pro consultório. E a gente vai estalar o dedo. E quando estalar o dedo, nós já vai estar no consultório. Bora lá? Bora. É nóis. E a gente vai estar no consultório. Então, por aqui, não tem? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. E ele tá me machucado, sabe? Não, mas é nóis. Eu sofro um dia, né? Eu acho que ele tá perto. É nóis. Às vezes eu nem vi, eu falei que dentro eu falo assim. Não. É sério. Eu põe pra dentro eu falo assim. Toma, Karen. Toma. Menino, marca. Meu Deus do céu. Não tem problema, Alfredo. Toma, Karen. Toma. Deixa eu pensar lá. Não sei o que é que você inventou. Caralho, velho. Não tem problema. Não tem problema. Toma, Karen. Toma, Karen. Toma. Eu vou mostrar pra vocês a nossa querida, digníssima, magnífica, marifista, equiplista, dentista, doutora... Luciana. Luciana. Ele não sabe nem o nome dela. Você sabe isso, mano. Eu esqueço até como você chama isso. Mostra aí pra agora. Vamos lá. Não. Rufem os tambores. É Rufem. Rufem. Rufem os tambores. Ekaaay. Tamo de dentista, nova, família. Isso mesmo. Agora ela vai tá em boas mãos? Tá em boas mãos. Eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos. Estamos em boas mãos. A gente vai fazer umas gravaçãozinhas aqui agora. Vocês vão ver todo o procedimento. Vamos mostrar os resultados. A Mayla já tá mostrando os dentes dela. Olha que linda. Mano, a gente vai deixar todas as fotos todas as redes sociais dela. Você pode acompanhar. Vocês vão amar. Eu tenho certeza. Tá no primeiro link da descrição. Fala que foi pelo casal canalha, que sem ela tá sabendo dessa notícia vai ter desconto. Então, mano, procura. São Paulo, atende São Paulo também? São Paulo e São José dos Campos. São Paulo e São José dos Campos. Então, mano, não perca, porque quem for pelo Casal Canária vai ter desconto e se seguir muito ela vai ter trollagem também. Fechou, família? Vamos acompanhar os procedimentos. Eu tô muito feliz, quero te agradecer de verdade. Obrigada, eu. É um prazer. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu espero de coração que a gente dure essa parceria por muito tempo. Se Deus quiser. Vambora. Porque tipo eu só, a gente fechou junto com ela porque foi muita recomendação, né, Maíla? Agora você vai andar assim? Uhum. Um beijo. Então agora a gente beija só pra ficar mais sim, o público ficar... A gente dá um beijo só pro... Não, é só pro público dar um par. Ó, o marido tá no carro. Bora comigo. E aí Música 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 E aí, Eduardo! E aí, Eduardo! shaio naquele holding! E aí, achei! Naquele lugar! Que segredo! É claro É acidozinho Por que chama ácido? Por que chama ácido? Não sei Chama ácido? Chama Mas por que chama? Não sei Puta vida É de Deus É de Deus Não pega nada não que é dela Não pega nada não que é dela as coisas dela quando a gente vai no motel só que ela faz ela liga lá na recepção fala da toalha lá na verdade mentira tá as duas lá tá faltando moça desculpa ela leva embora e leva o sabonetinho do motel ladrão ladrão o shampoo só tem que ter umas 30 em casa eu tenho mais ela rouba mais ela rouba ladrão ladrãozinho seu ladrão 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 um boiola eu não ouvi o que ouviu vi eu tenho que tirar o excesso que tá pegando sua língua na verdade tá pegando ou não tá o que só passa a língua aqui ponto eu sou brava dá um pouquinho aspirosinho não não passa a língua aí eu não posso vergonha eu sabia que ela não me mandou eu achei que eu não tenho ela vai deita aí que sobrava vamos para mim eu tenho uma lambida na mão na louva na louva na louva na louva na louva deixa eu te falar um negócio é meu carro tá lavando ali nesse momento tá bom ó mano que aleatório que ela tem ainda com isso porque o que é passando assunto e fala com presta como se tivesse mais coisa para falar o que é que eu falei pra ela o que é que ela é minha colega é contei Não posso contar, não? Não estou como se fosse um ser feito. Não pode. Te bancar. Ai, Senhor.